Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Prefeitura de Tapes lançou nesta semana edital para concurso público destinado ao preenchimento de 42 vagas e para cadastro de reserva para cargos de nível superior, médio, fundamental e técnico. As inscrições podem ser feitas pelo site www.idc.org.br barra concursos, no período de 22 de fevereiro a 21 de março deste ano. O concurso terá a coordenação técnico-administrativa do Instituto de Desenvolvimento Cultural, o IDC, Gestão de Concursos. A taxa de inscrição varia entre R$ 49,00 para nível fundamental, R$ 65,00 para nível médio e técnico e R$ 120,00 para nível superior. As provas teóricas serão realizadas no dia 24 de abril deste ano, entre as 8h30 da manhã até as 11h30 em escolas do município e as provas práticas das 13h até as 16h no pátio da Prefeitura Municipal. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU.